Bom dia, estamos aqui mais uma vez com a TV Regional, mostrando um pouco para vocês o nosso Carnaval Kids. O ano passado nós realizamos no domingo, este ano, 2020, estamos realizando no domingo e na terça-feira, na terça com o concurso de fantasias. Então vista o seu filho, vista a sua filhinha de fantasia, se vista também de fantasia e de alegria e venha comemorar com a gente. Essa festa democrática, que é o nosso Carnaval, é uma festa popular, maravilhosa, foi feita e pensada com muito carinho para vocês. Então vem, 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 que a festa está linda, contamos com vocês na terça-feira, de novo, aqui na Praça da Matriz, de novo ao meio-dia, para curtir esse momento. Essa festa linda, saudável, com muita gente bonita, vista-se de alegria e venha, venha curtir com a gente. Muito obrigada à TV Regional, se Deus quiser na terça-feira estaremos aqui de novo, esperando você para esse momento feliz, alegre, cheio de vibra. Venha curtir com a gente o nosso Carnaval. Um forte abraço e até terça-feira, se Deus quiser. Obrigada. 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 Obrigada.